E aí galera, a Serra do Azeite, aquela curva que eu sempre falo aqui, derruba gente, eu já vi que tem um acidente ali pelos coles, são 17h14, 17h14, hoje dia 12 de dezembro de 2014, sentido Curitiba, bem no começo aí, essa Serra Tombadeira aí, aqui não é fácil não, viu? Curitiba, ó, o cara deu um L ali, ó, gostei leixo, complicado né galera, tá vazio ainda pelo jeito, o que dá, é pressa, o cara não tem respeito pelas curvas, né? Dá esse tipo de problema aí, ó, sempre falam, devagar nessas curvas, gente, ainda mais quando chove, é complicado, complicado, agora fica ali, ó, acabou a pressa, E isso aí não vem me criticar não, viu? Porque isso aí é imprudência, isso aí é imprudência do motorista, pode falar o que for, seja lá o que for, sono, velocidade, atropelo, seja lá o que for, imprudência, nenhum dos fatores justifica. Gosto sempre lembrar que eu também não tô livre disso, não tô livre disso, mas quanto mais cuidado tiver, menor é a chance de acontecer isso. Eu sempre falo, amanhã pode tá alguém passando e filmando eu lá, fazer o que, né? Quem tá na chuva é pra se molhar, mas isso aí é imprudência, tem jeito não, gente. Um abraço galera, fica aí, lamentável aí, o companheiro ali se perdeu com o caminhão ali, deu um L e agora ficou lá, com chuva, atravessado lá. Boa tarde aí, tudo bom? Hoje é sexta-feira aí, com certeza vamos ver mais aí pra frente aí, com essa chuvinha aí, barra de turma aí, não é fácil não. Fica o registro aí.